Hoje eu vou mostrar para vocês como que faz para deixar as vozes do LOL em japonês ou algum outro idioma que você queira E é bem simples, o que você vai fazer é abrir aqui o seu LOL, o client do LOL Vem aqui em cima, clica aqui e vem em configurações Eu já testei e está funcionando certinho, você vem aqui agora em League of Legends E aqui você vai colocar o idioma que você quer, nesse caso aqui japonês Clica aqui e aí depois que você colocou aqui o japonês, você fecha aqui Coloca seu login e senha, quando você entrar no jogo vai baixar aqui um pacote com idioma japonês E aí o jogo vai ficar totalmente japonês, tanto o texto quanto as falas dos campeões Eu já testei aqui e funciona Se eu tirei sua dúvida e deixa o like, se inscreve aí e até mais